Não é de hoje que a gente sabe que quando a gente não corre atrás, quando a gente não demonstra tanto interesse, aquele alecrim dourado, ele desperta mais desejo, ele fica mais interessado em nós. No vídeo de hoje você vai descobrir que quando a mulher não corre atrás do alecrim dourado, ele corre atrás dela. E como você vai fazer isso? Que eu sei que você está doidinha para demonstrar, para chegar nele e falar Olha, fica aqui comigo que eu estou morrendo de vontade de te dar uns beijinhos, estou com vontade de assistir filmes com você, estou com vontade de fazer outras coisas a mais. Espera, fica aqui comigo e assista este meu vídeo que hoje, quem está querendo a sua presença sou eu. Eu sou Nelma Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, eu amei ter a sua presença, sinta-se em casa, aproveita, faça a sua inscrição para você não perder nenhum vídeo e ative as notificações. Para você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada pelo carinho, tá? E pela sua presença aqui também. Então vamos descobrir por que que a gente desperta tanto interesse quando a gente não corre atrás do alecrim dourado. Presta atenção, eu vou dar um exemplo aqui quando você tem alimentos, porque quem me conhece sabe que eu sou leonina e gosto de comer bastante. Se você também gosta de comer bastante, um alimento que você, às vezes, bate aquela vontade, vou citar aqui um bolo, aquele bolo de festa, de aniversário, aquele bolo bonito, aqueles bolos de antigamente, de casamento, que a gente fala, nossa, eu vou para o casamento só para comer, não quero nem ver o casamento, eu quero ver mesmo meu bolo. Já pensou você, se você tivesse aquele bolo todos os dias na sua geladeira, você não iria querer comer, você sabe por quê? Porque você iria enjoar. É algo bonito, é algo gostoso, é algo que dá prazer, só de você imaginar aquela coisa deliciosa na sua vida, desperta a vontade de você ter, de você ir à procura. Não é verdade, não é assim que acontece? Nos relacionamentos também funciona desta forma. A gente tem que despertar o interesse na pessoa, mas, ao mesmo tempo, não devemos estar ali à disposição. Mostrar para outra pessoa que a gente também, a gente tem as nossas coisas, as nossas características, a nossa valorização e também a nossa atração, que é essa coisa aguçada, essa coisa do bolo, que é uma coisa deliciosa, compreende? E, diante disso, o movimento tem que partir de quem? Do alicrim dourado. Então, quando você corre atrás da pessoa, a pessoa vai ficar estagnada, sem movimento, sem vontade, e ela vai ter uma reflexão, um pensamento sobre você, e esse pensamento vai ser negativo. Então, por isso que você está aqui assistindo este vídeo, para você se autocalificar, para você ser uma pessoa de alto valor, uma mulher que você olha assim para você e fala assim, nossa, eu não preciso passar por esta situação. Então, quando você corre atrás de um homem, o que ele vai pensar de você? Que você demonstra tanto interesse para ele. Ela é muito fácil. Quem garante que ela não foi assim com o fulano, com o beltrano? Por que comigo seria diferente? E aí, aqui, entra num ponto que muitas mulheres não observam, que é o lado do homem ser inseguro. Porque esse pensamento tem duas visões, o machismo e a insegurança deles. O homem que é inseguro, ele vai pensar assim, quem garante que ela não fez isso com as outras pessoas, pelas quais ela já passaram na vida dela. E o homem machista, ele quer aquela mulher só para ele. Então, acaba assim, você enfiando seus pezinhos na lama duas vezes. É como se você saísse de um poço e entrasse no outro, sabe? Então, não faz isso. Fica na sua e espera este homem se movimentar. Ele vai ter uma visão que você é uma mulher fácil demais. O seu interesse, você vai demonstrar aos pouquinhos para esta pessoa. Outra coisa, quando você corre atrás desta pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai achar que você é masculina demais. Que você está fazendo o papel dele. O homem é que precisa caçar. O homem é que precisa se movimentar. O homem é que precisa ir até você. Não você ir atrás dele, fazendo convites, chamando ele para fazer as coisas. Claro que com o passar do tempo, quando vocês dois estiverem, sim, um relacionamento. Eu já falei aqui em alguns vídeos, para as meninas que fazem acompanhamentos comigo nas consultas. Para quem faz também consultas comigo. Eu já falei que pode, assim, procurar o homem para fazer alguma coisa. Convidá-lo. Mas, para isso, é necessário ter um envolvimento. Você não pode fazer um convite para aquele homem que você está conversando com ele agora, neste exato momento. Convidá-lo para fazer alguma coisa. Você demonstrando mais interesse do que esta pessoa. Porque aí você dá um passo adiante e ele recua. O interesse dele vai diminuindo por você. Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele se movimentar. E ele vai ter uma visão assim, não, ela está fazendo o meu papel. Por que eu preciso fazer isso por ela? E aí ele perde o interesse por você. E quando você recua, o que acontece? Você demonstra menos interesse e ele vai se envolver mais com você. Tenta falar não para um homem, para você ver o que acontece. Quando você fala, não, eu não estou afim, não estou interessada em você neste momento. Eu estou preocupada com o meu trabalho. Eu estou envolvido com as minhas coisas. Eu tenho trabalhos para fazer. Eu tenho faculdade. Eu tenho estudos. Enfim, coloca a sua vida. As tuas coisas como prioridade. E você vai ver esta pessoa indo atrás de você e te priorizando. E quer ver mais ainda uma coisa? Esta pessoa souber imaginar que tem um homem à sua espera. Que tem uma outra pessoa também correndo atrás de você. Que tem possibilidade de você se envolver com outra pessoa. Aí este alecrim vai ficar doido na sua horta, correndo e desesperado para fazer parte, para cheirar, para fazer a sua vida como algo essencial na vida dele. Então, a partir de agora, faça as tuas coisas. Viva a tua vida. Priorize você. Como inúmeros vídeos meus que eu tenho aqui neste canal. Se você já assistiu. Se você é a primeira vez. Assista para você ver o que eu sempre falo. Você, mulher. Seja sempre a sua prioridade. Quando você não corre atrás e corre atrás dos teus sonhos e dos teus objetivos. O alecrim, ele vai sim priorizar esta mulher. Porque esta mulher, ela é única. Ela é diferente. E ela não precisa de homem para fazer ela feliz. Porque ela já é feliz. Ela apenas deseja compartilhar os momentos dela de felicidade com outra pessoa. E esta pessoa, quem vai escolher é ela. E aí, ela precisa que esta pessoa se movimente. Que esta pessoa demonstre realmente que tem interesse por ela. Porque ela não vai aceitar qualquer pessoa. Só para encher linguiça na vida dela. Não, ela não precisa disso de maneira alguma. Eu sou Nelma Albuquerque. Já aproveita e me segue no Instagram. Nelma Albuquerque Oficial. Faça sua inscrição aqui também. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Grande beijo para você. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz.